Fui mulher sem querer, depois casar, ter filhos, escolas, faculdades, trabalhar a dobrar. Tenho dois filhos, homens, quatro netos, já cá estão. É bom vê-los crescer, estou na quinta geração. O cabelo vai branqueando, a pé vai arrogando, as pernas vão falhando e os ossos vão doendo. Mas depois de tudo o que vivi e tanta felicidade, eu estou na quinta idade. Eu queria a ajuda da Maria, se calhar, porque vou ter que ler em espanhol. Mas tenho que ler porque este poema pertence a uma amiga minha espanhola, uma amiga de coração, e que me pediu para ler este poema para esta ocasião. Os Verdes. O país abandonado, Shams. Eu sou uma bella dama que ninguém olha agora, na nariz da terra que se mete no océano, cheio de história. Eu sou uma dama de cabelo negro e olhos escuros, de bigote e coração triste, antiga e de outro tempo. Eu sou uma dama, endurecida por o abandono do mundo, a quem ninguém nunca mirou de frente, mas que conquistou as terras mais bellas. Eu sou aquela dama que espera, sentada frente ao océano, com a mirada clavada no infinito horizonte. Eu sou aquela dama anônima, que viva, deixou recuerdos e muerta história, a que viu rios de lágrimas, a que permaneceu no silêncio. Eu sou aquela dama, cuberta de negros velos, como a terra árida, terra sem pasão. Eu sou aquela dama, portuguesa de alma, portuguesa de coração, aquela que sempre amou e não disse nada. Eu sou a portuguesa, a nariz que huele o perfume do mar, que me cubre e limita, que mora por aquilo que se marchou e que nunca volverá. Eu sou a portuguesa, terra desnuda e sem ilusão, deixei meu nome, historiante, e a leitura, onde o océano me levou. Eu sou a portuguesa, terra de desolação, onde o canto é llanto e o poema é a canção. A portuguesa, Elsa Montenegro. Obrigada. 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 Obrigado.